Muito bom dia, e dando continuidade à minha contribuição para o universo com a consciência e com o amor, e abordando mais um tema do meu livro. E antes de começar a falar sobre esse tema, que é a sobre aceitação, eu gostaria de ler o que eu escrevi na contracapa desse livro. Onde está a felicidade e a paz? Aceitar conscientemente e amorosamente o agora, quer dizer que acolhemos a vida com sabedoria. O instante atual sempre é um portal mágico. Aproveitar as escolhas do presente é viver um maravilhoso aprendizado. É possível recriar a existência a partir de uma nova visão do universo, manifestada pela física da consciência e do amor consciente. E o tema que eu quero tratar hoje, que eu quero falar hoje, é sobre a aceitação e sobre respeito. Eu vou começar pelo respeito. O respeito e a aceitação estão unidos, na verdade. A questão principal é como que nós enxergamos o outro, o que que nós estamos vendo nesse outro. Como é que ele se comporta, a maneira como ele nos trata, a maneira como nós interagimos no universo dele, a maneira como ele interage no nosso universo. Como nós estamos tratando essa pessoa? O que que nós estamos fazendo pra ela e o que ela está fazendo pra nós? É lógico que não podemos deixar de ver aí o espelho, porque o outro é o nosso espelho e nós somos o espelho pra ele também. Isso não quer dizer que ele tem entendimento e tem aceitação sobre isso. Mas é assim que funciona. Porque o bom julgador julga os outros por si próprio. E o que nós estamos vendo dele é o que nós temos de defeitos sobrando dentro de nós, num nível mais profundo. Então a questão da aceitação é uma coisa que ela incomoda bastante. Porque nós olhamos o outro e queremos que ele se comporte do jeito que nós achamos que ele tem que se comportar. E muitas vezes duas pessoas não conseguem conviver no mesmo universo. Porque elas pensam de forma diferente, porque as escolhas delas, a caminhada, o andar, o gastar do solado, ao longo de muitas existências, tem sido diferente. Isso sem entrar no mérito da questão do karma, do que nós fizemos pra essa pessoa numa vida anterior. Então isso compromete bastante as relações. Porque nós vemos no outro aquilo que nós gostaríamos que ele fosse. Então desejamos moldar essa pessoa. Achamos que podemos moldar. Não porque ela tem que ser assim, porque ela tem que ser assada. Porque senão eu não vou aceitá-la. Muito que bem, se as duas pessoas não podem conviver juntos, então não convivam. A ciência é o que vai se fazer. Se uma não aceita a outra, porque o universo da outra é irreconhecível, porque ela não aceita aquilo, então o que nós podemos fazer? Não aceite e pronto. Deixa a pessoa ser o que ela é. Não temos por que ficar nos intrometendo na vida do outro, dizendo o que ele tem que ser e o que não tem que ser. Porque as experiências dele são dele. O que nós podemos fazer? Se uma pessoa escolhe roubar, pois bem, foi ela que está roubando. Está nos roubando? Bom, vamos reagir. Aí é a nossa escolha. Podemos levar um tiro na cara. É curto e grosso assim, né? É ruim? É ruim, claro. Ninguém quer ser roubado. Mas se uma pessoa está sendo roubada, o que nós vamos poder fazer? Se uma pessoa não nos quer amorosamente, por exemplo, o que nós podemos fazer? Deixemos ela em paz. Viver a vida dela. Se essa pessoa não nos aceita. Ah, porque é assim, porque é assado, porque fez isso, porque fez aquilo, porque se comporta de tal jeito, porque a sociedade é isso, a sociedade é aquilo. E a família, e os amigos, e tudo mais. E tudo isso está aí no nosso dia a dia. São nossas escolhas. É a nossa escola da vida, é a faculdade, é o reconhecimento das outras pessoas, é o reconhecimento profissional, e está tudo pesando junto. E às vezes nós temos um vizinho que não gosta de nós, porque ele olha para a nossa cara e nos acha, sei lá, tosco, muito zen, ou, sei lá, muito de si, prepotente, arrogante, essas coisas assim. E a gente sabe disso. A gente olha uma pessoa, e a gente olha aquela pessoa, ou é a gente gosta dela, ou a gente não gosta dela. A química. Isso vale para a amizade, vale para o trabalho. É os dois, três primeiros segundos que a gente bate o olho, ou tu dá uma primeira impressão boa, ou não funciona. E às vezes a pessoa não está num dia bom. Simplesmente não está num dia bom, para ela. E ela está lá, lutando dentro dela, com as coisas dela. Mas não, nós queremos que aquela pessoa haja de determinada forma. ou então, quando nós queremos empurrar um serviço, ou vender um serviço para o outro, e empurramos o gola baixo. É ruim dizer, mas eu já passei por isso. Eu vendi a revista, da Isto É, e era a venda gola baixo. É horrível isso. Trabalhei durante três anos fazendo isso. Quando eu reconheci que eu vi que realmente eu estava fazendo uma coisa péssima, eu fui fazer em outra coisa. fui trabalhar com outra coisa. Mas o mundo não é perfeito, a gente sabe que não é perfeito. Então nós temos que caminhar. E o respeito pela caminhada do outro é muito importante. Porque o outro tem o tempo dele de maturação. O planeta está mudando, o planeta está mudando. Tem coisas boas e ruins acontecendo, como sempre teve. Só que agora o nível de consciência, as energias que estão inseridas no planeta agora são diferentes. Então é preciso que a gente tenha um olhar diferente também para o outro. que ele tem o tempo dele. O tempo de crescimento, o tempo de amadurecimento, o tempo para descobrir o amor verdadeiro, o tempo para ouvir a sua consciência. Porque sim, nós podemos ouvir a nossa consciência no agora, se nós quisermos. Ou ouvir a intuição, que é o amor incondicional, que são as conexões da alma. Mas normalmente a gente não escuta por quê? Porque está tão adormecido, tão identificado, tão coberto de véus, que não consegue olhar um passo na frente. Está andando na escuridão, se batendo contra a parede, porém não entende isso. E aí a coisa fica difícil. Como que nós vamos aceitar o outro? Aceitar o semelhante, a sua forma de ser, de se manifestar? Pode ser que para a nossa vida aquilo não seja bom, aquilo não seja correto. Ou as pessoas, ou a sociedade não aceite aquilo. E aí nós vamos nos encolher. Claro, é óbvio. Como que vamos aceitar uma coisa dessa na nossa vida, que está programada para ser ABCD, e o outro está dizendo EFGHI? Não dá. W, E, J, sei lá, qualquer coisa. É uma forma diferente. E cada universo que nós vivemos, e cada ser que nós nos encontramos, todos nós temos a divindade, temos Deus dentro de nós. Agora, o que nós vamos fazer com isso? O que nós esperamos disso? Como é que nós olhamos para dentro de nós? Como é que nós percebemos a nossa consciência, o nosso amor incondicional? Nós conseguimos amar verdadeiramente o outro? De verdade? Com entrega, sem cobrança, apenas amando, se entregando? E isso é uma coisa difícil. Isso realmente é uma coisa muito difícil. Por quê? Por causa dos paradigmas, por causa das caixinhas, por causa dos programas, porque nos ensinaram, nos formataram, a nossa cabeça está formatada para pensar de uma determinada forma. E essa forma é o quê? É a ilusão, é a identificação com a matéria. Dói ouvir isso? Dói, claro que dói. Dói para todo mundo. E se nós nos envolvemos numa bolha, se a nossa casa é confortável, se a nossa vida é confortável, enfim, se estamos bem posicionados, temos nosso carro, casa, viagens, tudo o que a gente quer, mesmo que seja muito ou pouco, não interessa, rico, pobre, felizes, estamos, criamos uma bolha na nossa volta. Criamos, porque nós queremos manter aquela bolha. Porém, essa bolha, ela está sendo permeada, está sendo furada. Ela não vai ficar assim. E não adianta gritar, esbravejar, porque a coisa toda está acontecendo. O universo está mudando. Nós estamos viajando pela galáxia, cagou uma galáxia. E estamos passando por energias, que são energias de luz, e cada vez essas energias ficam mais fortes. E toda a bolha, toda a terra, toda a galáxia, todo o sistema, está sendo permeado por isso, que é luz e consciência. Então, não adianta querer fugir. Não adianta, porque não tem para onde fugir. E alguma coisa vai acontecer, porque sempre acontece. Alguma coisa na nossa família. Ou é trabalho, ou é saúde, ou é controle emocional, ou é descontrole emocional, que é muito mais fácil. Mas tudo está acontecendo no agora, no presente. E aí, quando a gente fica brigando com o nosso semelhante, porque ele não é assim, porque ele não é assado, porque ele não condiz com as minhas expectativas, porque ele é imperfeito, porque ele, sei lá, tanta coisa, a gente pode achar no outro. E todas essas coisas que nós estamos apontando, é um julgamento. E esse julgamento nada mais é do que um véu. porque nós acreditamos que a Terra, a vida, a sociedade, e tudo que está na nossa volta, tem que ser assim. Só que não é assim. Isso é uma coisa ridícula. É ruim de eugar essa palavra? Mas é. É ridículo, porque o universo está mudando o tempo todo. O conhecimento está crescendo. A nossa consciência está evoluindo. Hoje nós temos guerras ainda. Pessoas se matando. Mas se nós pensarmos um pouquinho, que coisa absurda é isso? As pessoas se matando. Por religiosidade, por poder, por controle, por petróleo. E está aí a energia limpa, está aí, pronto, o magnetismo está aí, pronto. Podemos ter energia ilimitada, água em qualquer lugar. E ninguém precisa morrer por isso. Mas, as pessoas continuam querendo controlar umas às outras. E aí usam toda espécie de subterfúgio. O coitadinho, o poderoso, o sensual. Bom, ah, Wilson, tu é perfeito? Não, não sou perfeito, não. Eu estou caminhando como qualquer pessoa. Estou fazendo a minha parte. Dou meus tropeços, caio, levanto e continuo. E continuo. E continuo. E continuo. Porque a minha meta está bem definida para essa vida. Eu sei onde eu quero chegar. A minha autorealização, íntima do meu ser. Pode custar. Pode ser que eu não consiga fazer nessa vida. mas eu vou chegar lá. Que aí as energias estão na nossa volta, que não querem, que vão nos derrubar, que tudo isso, já estão derrubando, já fizeram isso há muito tempo. Agora tem que levantar e caminhar. Se quer, se não quer, é uma escolha. Mas a gente tem que respeitar. Nós precisamos respeitar o outro, as escolhas dele, o que ele quer fazer, se ele quer aceitar essa mensagem, se não quer aceitar, se quer virar as costas, enfiar a cara num buraco, que nem uma vestruz. Beleza. É a escolha de cada um. A gente não pode fazer nada. E as coisas vêm porque vêm. As energias vêm. Porque tem que vir. Elas estão aí. Quer aceitar? Beleza. Não quer aceitar? Maravilha. Não tem problema nenhum. É sua escolha. Então, o que eu posso desejar é que cada um caminhe com as suas pernas, que cada um olhe para dentro de si e veja os véus que estão impedindo de ver a realidade de como nós somos realmente. E o que nós estamos fazendo, cada um dentro de si, dentro da sua caminhada pela evolução do cosmos, pelo amor que nós precisamos compartilhar. Precisamos realmente. Porque sem amor a gente não é nada. Um homem com poder é uma coisa limitada. Sem amor é muito limitado. Agora, um homem, um ser com amor, ele tem todo o poder aos seus pés. Porém, não para eu continuar fazendo todas essas atrocidades que são feitas pela humanidade atualmente. para usurpar, para roubar, para matar, destruir. Não, amor não é isso. Amor é um poder. É o poder divino. É Deus dentro do nosso coração. Mas não para isso. O amor mesmo, ele serve para nos enaltecer. Para que a gente possa olhar para o outro e ter compaixão. É fácil? Não é, não. Não é fácil porque quando a gente olha para o outro que a gente não gosta, não é só virar a cara e dar a tapa. como disse o Cristo. Não, só isso não adianta. Tem que amar essa pessoa. Tem que ter compaixão por ela. E é justamente aquela pessoa que está nos pisando. Justamente onde nós não queremos que ela nos pise. E aí, a coisa fica preta. Porque nós vamos ter que encarar isso dentro de nós. Vamos ter que verificar que nós não somos nada perto do universo. Perto da galáxia. E perto do amor e da consciência. Então, eu quero desejar um ótimo dia. ter um dia muito bonito lá fora. Um céu azul maravilhoso. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando contigo. Que está aí do outro lado da telinha. E tomara, Deus, que o amor e a consciência inundem a sua vida. E que você esteja preenchido pela energia e o poder de Deus dentro do teu coração. É só isso que eu peço. É só isso que eu desejo, na verdade. Porque eu não posso pedir nada. Eu posso desejar que é uma nossa. Tchau, tchau.